A VIRGEM Bosnia-Medjugorje Uma paróquia católica, croata, onde a partir de 24 de junho de 1981, segundo o testemunho de seis jovens, aparece a Virgem, como Rainha da Paz. Oficialmente, estas aparições ainda não são admitidas para a Igreja, mas há uma realidade, há milhões de pessoas que aqui se encontram nesta escola de oração. É testemunhar ao vivo jovens a saírem de uma situação miserável, de uma situação de destruição da sua personalidade, da sua vida, uma vida como quem está num beco sem saída, e vê-los de novo regressar à vida, vê-los regressar à sociedade, vê-los regressar a sonhar. Isso para mim foi, sem dúvida, uma experiência muito bela. Nunca pensei que, simplesmente usando a terapia do coração, como ela assim chama, acreditando em si próprio, acreditando em Deus, acreditando nas possibilidades que cada um ainda tem dentro de si, e acreditando nas possibilidades que Deus tem para as potenciar, que isso fosse suficiente para curar, para terapia. E ali está um exemplo de que isso é possível. Sim, sim, sim. A vida do sacerdote tem que ser sempre uma vida de santo e nós devemos pensar e refletir muitas vezes na santidade, santidade que é fruto do amor, que é fruto da entrega, fruto da doação, de modo especial neste mundo em que tanto se afastam de Deus e Deus para muitos não é, digamos, uma presença constante na vida. Nós padres, nós devemos falar, nós devemos exercer o nosso sacerdócio muito mais através da nossa vida, através do testemunho da nossa vida, do que apenas através de uma pregação ou de uma celebração da missa. Eu acho que o sacerdote hoje, antes de mais, precisa de dedicar-se à oração, à contemplação, à meditação da palavra, para poder fazer dessa meditação e dessa palavra vida, de tal modo que possa ser testemunho vivo de Jesus com tudo aquilo que diz e com tudo aquilo que faz. Eu vinha convencido que aqui havia alguma coisa de sobrenatural e hoje mais convencido estou. Alguma coisa de extraordinário acontece. Pois os franciscanos sempre estiveram ligados aqui a esta terra, a esta paróquia e de maneira geral a toda esta zona aqui da Bósnia, mesmo no tempo da guerra. Os franciscanos mantiveram-se sempre presentes junto do povo e talvez seja esta a razão fundamental pela qual estas pessoas têm um grande amor aos franciscanos. Claro que os franciscanos nós sabemos, por causa de São Francisco, estão muito ligados à natureza e este lugar é um lugar belo, estamos rodeados de montanhas. O facto de Nossa Senhora aparecer aqui em Medjugorje, nesta terra, faz-me lembrar o gosto que Nossa Senhora tem pelas montanhas, quando ela foi visitar a Suprema Santa Isabel, também em Fátima, apareceu na Serra da Aire. Aqui estamos de novo nestas montanhas. Para mim tem uma grande simbologia, porque nós sabemos que o texto evangélico de São Lucas, quando fala dessa visitação de Nossa Senhora à Suprema Santa Isabel, e ela evoca aquela passagem em que a Arca da Aliança se perdeu. E, portanto, as palavras de Nossa Senhora aqui em Medjugorje são convite à oração e à conversão. No fundo é redescobrirmos esta Arca perdida, este sentido da Aliança, esta riqueza do Batismo. E esta simplicidade, esta pobreza e esta beleza são, de alguma forma, também os sinais através dos quais nós devemos caminhar e buscar Deus na simplicidade, na pobreza e na beleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.